Tato Sabe, Contato Espírita Olá amigos da TV, Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Desde pequeno eu ouvi uma expressão que dizia assim para toda garotada, ó, não faça isso senão Deus te castiga. Me passava essa ideia que qualquer travessura que a gente cometesse haveria uma punição e quase sempre era acompanhada de uma dor, uma coisa que me contrariava, que me era incômoda no meu corpo. Mas depois de um tempo, a gente vai amadurecendo e eu conhecendo a doutrina espírita, eu tive essa ideia de que a dor é algo diferente para a gente e que não deve ser encarado como uma punição somente por uma satisfação de um castigo, de que você cometeu algo ruim e que agora alguém está se satisfazendo, fazendo você sentir uma dor. Então, para mim, essa ideia de que Deus nos castiga mudou para Deus nos ensina, Deus nos ensina com a dor e não nos pune. Veja bem, toda vez que você muda alguma coisa, precisa de uma transformação e essa transformação exige dificuldade, dor, estímulo. Os atletas, os que forçam os músculos, precisam romper as fibras musculares com uma força além do que aquele músculo seria capaz de suportar, para que ele se refaça, se reconstrua mais forte. Assim, essa dor que é causada durante esse processo é benéfica, é uma dor biológica, é uma dor que foi estimulada para o músculo crescer. E na nossa vida, se você analisar, quase tudo é assim. Nós não mudamos o nosso comportamento na zona de conforto. Precisa vir algo que nos incomoda, uma dor, para a gente modificar ou tomar uma atitude benéfica ao nosso corpo, protetora à nossa saúde. A fome, por exemplo, é um tipo de dor, uma dor que no início é até agradável, que comemos uma comida gostosa, aliás, toda comida gostosa quando estamos com fome, mas se demorarmos demais para atendê-la, ela começa a doer demais em nós. A sede é a mesma coisa, o sono é a mesma coisa, e tudo isso é para providenciar a saúde do nosso corpo, nos manter aqui vivos, encarnados. Mas também há outros tipos de dores, as clássicas dores que eu, como dentista, sei bem como é aquela dor que dói no dente, que judia, que faz a gente passar uma noite acordado. Essa dor, quando acontece, é porque já chegou num ponto que nós temos que tomar alguma providência. Porque eu noto em meus clientes que quando, por exemplo, quebra um dente, mas fica até suportável, dá para tirar com fio dental, ou vamos levando assim mesmo, até adiamos o máximo que podemos. E pode ter certeza, não tomaríamos nenhuma providência se não viesse a professora, a orientadora, a disciplinadora dor, que aí sim procuramos ajuda, quase sempre numa situação muito mais problemática do que antes. Mas que fique claro e que você compreenda e entenda a sua vida desse modo. Tudo que fazemos de errado, pela lei de causa e efeito, gera uma consequência ruim para nós, e que por nos incomodar, vai nos ensinar quantas vezes for preciso até a gente aprender. E quando você aprendeu, aquela dor, aquele tipo de situação, não é mais necessária. Essa dor passa a ser agora descartada a necessidade para você, porque você já aprendeu, e não há como reeducar alguém que já se educou. Então, tenta entender que as dores, as dificuldades, as imposições da vida, as contrariedades, quase sempre são para nos refletir sobre aquilo, e aprender o mais rápido possível, e não precisar mais passar por aquilo. Nunca se esqueça que Jesus nos ensinou e nos disse que qual é o pai que dá pedras ao filho que lhe pede pão. Por acaso, você pedindo a ajuda de Deus, nosso Pai Criador, se espelha em um filho pedindo a sua ajuda, ou você pedindo a ajuda do seu pai encarnado, ou sua mãe encarnada, se por acaso eles se satisfariam de lhe dar uma pedra, lhe humilhar, enquanto você só está pedindo ajuda. Não, isso não acontece. O que acontece é quando nossos pais nos disciplinam, nos colocando para pensar, nos colocando num professor particular, nos contrariando o passeio que queríamos fazer, mas para o nosso bem, para o nosso ensino. E nós não nos enxergamos assim. Nós nos culpamos, dizemos que eles não querem nossa felicidade, quando só mais tarde compreendemos. Aí vemos que aquele tempo todo que sentimos aquela preocupação, aquele desgosto, era desnecessário. Foi importante a dor, mas já que tínhamos que passar por ela, poderíamos passar compreendendo-a e a entendendo, aceitando-a até como uma amiga, uma professora, uma guia, uma orientadora, que vai nos abandonar sim, quando nós não precisarmos mais dela. E quando será esse momento? Quando formos espíritos puros, espíritos com a moral completamente bem construída e intelectualmente pessoas que também amadureceram e cresceram muito. Amai-vos e instrui-vos o amor e o conhecimento, para que a dor não seja mais necessária. Um dia esse dia vai chegar, mas esse dia não é hoje. Por enquanto precisamos da dor, como professora orientadora, para nos mostrar que aquela atitude não foi boa, ou que aquela atitude foi muito boa, porque olha as consequências positivas que me trouxe. E a dor encarada, como aquela professora particular, que está sempre ao nosso lado, que nos ensina, nos cobra, nos disciplina, só vai poder nos abandonar e só quer nos abandonar, quando formos como Jesus, espíritos puros. Mas por enquanto podemos ficar com ele, porque ele nos disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele prometeu alívio, por enquanto ele não pode prometer a ausência total da dor, porque ela é nossa professora e quer nos ajudar e vai nos ensinar, custe o que custar. Pense nisso e viva melhor, abandonando logo as dores desnecessárias, porque você já aprendeu e só recebendo aquelas mais elevadas que vai te levar ainda mais. Essa é a nossa mensagem de hoje. A dor é amiga, é positiva e vai nos abandonar, mas por enquanto precisamos dela. Os alunos precisam de professores. Um beijo a todos. Que Jesus nos abençoe.